Buscando cruzamento. Bem organizado o time da Inter de Limeira. O Osmã mais uma vez aparecendo. Tirou o cruzamento. Segunda trave. Que oportunidade da bola batida para fora, Felipe Silva. Fechava em cima dele ali o bom zagueiro Bauer maestriando. Olha essa bola batida de longe. Boa defesa. Aí a jogada é uma entrada dura ali do Pirani. Para cima do Galdezani. Aí com o auxílio do VAR o árbitro do jogo José Cláudio Rocha Filho acabou expulsando o camisa número 20 do Peixe. Dominou, acreditou. De canhota bate firme para o gol em dois tempos. João Paulo faz uma grande defesa. Não consegue se safar, sair da grande área praticamente o Peixe. Lance na bola. Tentativa do chute. A bola bem já trave o chute do Lima. Tinha acabado de entrar. Ficou com a sobra. Levou para a canhota. Uma bomba para o gol. Se esticou todo o João Paulo. E ela caprichosamente beija a trave. De novo para você. Um tiro seco. Razante. Mais um levantamento. Desvio de cabeça. Do Ronaldo para fora. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma